Aqui ele vem! Boom Shakalaka! Assim como no vídeo passado, que eu fiz com os maiores pontuadores em um quarto de uma partida da NBA, esse vídeo aqui, a ideia, eu também peguei de sugestões de vocês. Eu achei quatro vezes a mesma sugestão procurando aqui nos comentários, vindas de pessoas diferentes em épocas diferentes. Do Paulo César Silva, do Michael Jordan, sim, Michael Jordan comentou em português em um vídeo do Boom Shakalaka, do Andrew Rafael e do Neném 10. E o tema é, quem seriam os campeões da NBA se ela fosse disputada por pontos corridos? Confesso que a NBA seria extremamente chata, se fosse esse o caso, mas dá pra fazer uma simulação. Basta pegar o time de melhor campanha em cada temporada e decretar arbitrariamente que esse seria o campeão dos pontos corridos da temporada. Duas observações, pra algumas temporadas lá dos primórdios da NBA, que os times jogaram quantidades diferentes de jogos, eu fui pelo aproveitamento para decidir quem seria o campeão. E no caso de haver um empate entre times, entre as melhores campanhas de dois times, eu simplesmente, neste novo critério, dividi o título e dei o título para as duas franquias. Então vai ser assim, eu vou colocar por décadas, à esquerda o campeão dos playoffs, que todos conhecemos, e à direita o que seria o campeão dos pontos corridos. Entre parênteses, a quantidade de títulos que a nova franquia estaria acumulando. Nessa primeira página eu coloquei o finalzinho da década de 40. Percebam que os primeiros quatro campeões seriam outros. Washington Capitals e St. Louis Bombers são franquias extintas. Rochester Royals são os Kings e Syracuse Nationals são os Sixers. Essa é a década de 50, os Lakers perderiam o three-peat entre 52 e 54, mas em contrapartida teriam levado o título de 51, que é o ano do Mundial do Palmeiras, desculpa, foi inevitável. Os Celtics, que em 59 começaram uma sequência de oito títulos, nos pontos corridos começariam dois anos antes, em 57, uma sequência de nove títulos. Veremos o desfecho na página seguinte. A sequência de nove títulos iria até 1965, porque daí o Will Chamberlain foi para o Philadelphia 76ers e isso geraria um three-peat inédito para os Sixers, entre 66 e 68, nos três anos que o Will Chamberlain jogou lá. Destaque para o novo título do Baltimore Bullets, hoje Washington Wizards, em 68 e 69, no ano em que o Wes Unsell foi Rookie of the Year e MVP na mesma temporada. A década de 70 é muito curiosa, porque ela é praticamente um rolê aleatório. Assim como na vida real ninguém conseguiu dois títulos seguidos, nos pontos corridos também ninguém conseguiria dois títulos seguidos. E os únicos anos que o campeão dos pontos corridos seria o mesmo dos playoffs, seriam os dois primeiros, Bucks em 71 e Lakers em 72. Esse título de 72 seria o quarto do Will Chamberlain, na vida real ele teve apenas dois. Nos anos 80 haveria um novo three-peat do Boston Celtics, entre 84 e 86, curiosamente os três anos em que Larry Bird foi o MVP da temporada regular. De resto, os mesmos campeões dos playoffs seriam campeões nos pontos corridos apenas em anos diferentes. Destaque para os cinco títulos do Boston Celtics em pontos corridos, ao invés de três que eles tiveram nas finais na vida real. Chegamos nos anos 90, os seis títulos do Chicago Bulls virariam apenas quatro, o Houston Rockets perderia seus dois títulos. E quer uma curiosidade? Em 94 e 95, quando os Rockets foram campeões, eles seriam apenas o décimo colocado nos pontos corridos. Eu verifiquei isso para todos os times e eles seriam os piores disparado. Também teríamos o primeiro título da história da franquia do Phoenix Suns, liderados por Charles Barkley, e dois títulos divididos para o Utah Jazz de Karl Malone e John Sparton. Estão aí três jogadores sem títulos que não teriam esse asterisco em suas carreiras. Nos anos 2000, os Lakers perderiam seu three-peat entre 2000 e 2002. Vale destacar o título dos Kings em 2002, que foi aquele ano que eles foram supostamente roubados pela arbitragem nas finais da Conferência Oeste contra os Lakers, mas não teria finais de conferência, então isso não aconteceria. Em 2004, o Indiana Pacers teria o único título da história da franquia. E no final da década, os primeiros dois títulos de LeBron James pelo Cleveland Cavaliers. E aí, será que ele sairia para o Miami Heat nesse cenário? Para a temporada 2010-2011? Provavelmente não. Chegamos à nossa década atual, liderados por Derrick Rose. Os Bulls venceriam 2011 e 2012, recuperando os dois títulos perdidos na década de 90. Os Warriors manteriam os três títulos, só que agora de forma consecutiva. Os Rockets finalmente venceriam seu primeiro título, e o mesmo vale para James Harden e Chris Paul, primeiro título deles. No final da década, dois títulos para o Milwaukee Bucks, incluindo essa temporada que está paralisada e não sabemos se e quando voltará. Então, aqui está o ranking de títulos, à esquerda os campeões dos playoffs que todos conhecem, à direita os novos campeões de pontos corridos. Desculpa se a letra está muito pequena, mas foi o que deu para fazer para caber tudo na tela. Pausem o vídeo se quiserem ver com mais calma. Algumas observações. Os Celtics seguem sendo o maior campeão da NBA, com um título a mais do que eles já possuíam. Os Lakers perdem sete títulos, caem de 16 para 9, mas continuam na segunda colocação do ranking. Os Bulls, que nem eu falei, perderam dois títulos nos anos 90, mas recuperaram na era Derrick Rose, seguindo com seis. Os Sixers são o rei dos pontos corridos, passariam de três para sete títulos, assumindo o terceiro lugar no ranking dos campeões. Spurs e Warriors trocam de número de títulos. Quem tinha seis tem cinco, quem tinha cinco tem seis. Spurs passa na frente. Com três títulos a mais, o Milwaukee Bucks escala muitas posições. No ranking se torna o sétimo maior campeão da NBA. Por fim, os três campeões inéditos nesse novo formato. Dois títulos para o Phoenix Suns, dois para o Utah Jazz e um para o Indiana Pacers. Dos times que são campeões da NBA, quem ficaria sem título depois dessa mudança de fórmula seria o Atlanta Hawks, que foi campeão como o St. Louis Hawks lá em 1958, perderia seu único título. E o Toronto Raptors ficaria sem nenhum também após ter ganhado na última temporada. O jogador com mais títulos na história da NBA seguiria sendo o Bill Russell. Na vida real ele tem 11 títulos com o Boston Celtics. Agora nos pontos corridos ele teria apenas nove, mas seguiria sendo o maior campeão da história da NBA. Quem seria severamente penalizado é o nosso Robert Torrey, que é o maior campeão da história da NBA, desconsiderando os jogadores da década de 60 do Boston Celtics. Ele tem sete títulos, ele perderia os dois do Rockets, ele perderia dois dos três do Lakers e perderia um dos dois que ele tem com os Spurs, cairia de sete para apenas dois títulos. O nosso querido Big Shot Bob. Michael Jordan, que tem seis títulos, cairia para quatro. Kobe Bryant, que tem cinco títulos, cairia para apenas um. LeBron James manteria seus três títulos. Yannis Antero Compo já teria dois títulos com apenas 25 anos de idade. Este é o cenário que vocês, vários, propuseram para mim. De a NBA ser decidida por pontos corridos e não por playoffs. Espero que isso nunca aconteça, porque perderia praticamente toda a graça e toda a emoção dos playoffs da NBA. Com certeza isso não vai acontecer jamais. Valeu então quem assistiu mais um vídeo aqui no Buncha Calaca. Nos vemos no meu próximo grande abraço.